A nossa aula vai ser de história, vocês vão utilizar o livro nas páginas 74 e 75 e nós vamos falar um pouquinho ainda da pré-história. Nas últimas aulas nós falamos bastante sobre os nossos ancestrais, os primeiros seres humanos e nós vamos dar uma continuidade sobre isso, mas hoje a gente vai falar da descoberta da agricultura e a sedentarização, tá bom? Bom, de todas as transformações da pré-história, uma das mais importantes que aconteceu foi quando os povos primitivos começaram a produzir o seu próprio alimento. Então, observa assim, os povos primitivos eles começaram a produzir o seu próprio alimento, né? E eles deixaram só coletar os alimentos como eles faziam e nós estudamos. Eles começaram a produzir o seu próprio alimento. Isso fez com que eles se tornassem produtores de alimentos. Iniciar, foi o início da agricultura, né? Isso foi bem matando. Ou seja, a rígula existe até hoje devido a esses povos primitivos experienciar essa revolução agrícola. O que é a revolução agrícola? Polos primitivos passaram a produzir o seu próprio alimento. Olha que bacana! Isso é muito importante na nossa história. Muitas pessoas ainda não sabem que o início de toda essa produção agrícola se iniciou lá com os povos primitivos, tá bom? Isso aconteceu há cerca de 12 mil anos, na mesma montanha, tá bom? E esses grupos humanos perceberam também uma coisinha assim, muito legal, né? Que a gente descobre isso, geralmente quando a gente faz aquela ciência da germinação. Eles perceberam que quando uma semente cai no chão, surge uma nova planta. Então, eles começaram a produzir devido a isso, esse descobrimento que eles fizeram sobre a germinação das plantas, né? E das sementes aí. A semente cai no chão, germinou e eles perceberam que surgiu uma nova planta. Isso é muito legal. Ao plantar e esperar que as plantas germinassem, eles começaram a se fixar em um lugar só. Por quê? A plantinha tá pequenininha lá germinando, com a semente, a plantinha vai crescendo e germinando. Demora um tempo. Então, esses povos primitivos, que eram nômades, eles pararam um pouco de mudar de lugar, porque eles tinham que esperar essas plantinhas crescerem. Então, eles se fixaram mais nos lugares que eles estavam. E eles pararam de ser nômades, de se transferir de um lugar para o outro. Ok? E para iniciar essa aventura, né? Que eles começaram a desenvolver, eles começaram a usar ferramentas. Eles usavam achado, né? Para cortar as árvores, para ajudar no manuseio da terra. Também usaram as foices, que é um outro instrumento utilizado também na agricultura. E usavam também uma chave depois para fazer colheitas, né? As colheitas do que eles montavam naqueles lugares, nas terras que eles cultivavam. Agora também, depois de um certo tempo, eles começaram a intensificar essa produção do plantinho. O que que eles fizeram? Começaram a arar o sol. O que que é arar o sol? Cuidar da terra, né? Com a força de tração animal. Eles começaram a utilizar os animais fortes, né? Começaram a utilizar esses animais para cuidar da terra. Não só o serviço tão braçal como os instrumentos que eles tinham, mas também com a tração animal. Olha só, a gente chama esse trabalho de força de tração animal para arar o sol. Ok? E agora, nós temos aí na página 75, um exemplo, um textinho aí mostrando para vocês o que significa tração animal. É quando o animal, geralmente, boi ou cavalo, é usado para mover o perigo, como carroça, ou um aparelho, ou um moinho. Geralmente, para uso na agricultura. Ok? Nós temos aí também, eu coloquei a foto aqui, de alguns instrumentos que eles utilizavam, né? Os fofos mômades utilizavam. Mas nós temos também o desenho do machado que eles utilizavam. A foice, né? E aqui, uma aventura rupestre, de como eles tratavam o dia a dia deles nesse momento aí. Principalmente da utilização da tração animal para desenvolver um bom trabalho na agricultura e facilitar também o trabalho deles na agricultura, tá? E aqui, em Mais Ação, nós temos uma tarefa, tá? A tarefa de Mais Ação, na página 75, vocês vão pesquisar com a família de vocês e registrar a sua resposta no caderno, no caderno de história, para a aula remota de hoje. Mas o que é para fazer? Eu vou explicar aqui. Olha só. Nós lembramos que a descoberta da agricultura foi muito importante. Até hoje, nós utilizamos todos os produtos agrícolas, né? Que existem. Então, isso veio lá dos nossos ancestrais, lá dos povos pré-históricos. Nós descobrimos que é importante. Se não fosse esse período, né? E a gente até teria que lembrar muito disso. Agradecer que foram esses povos que trouxeram a agricultura para a gente. Então, olha só o que vocês vão fazer. A descoberta da agricultura causou uma verdadeira revolução na humanidade. Verdade? Mas e hoje? Hoje em dia? A agricultura ainda é importante para as pessoas? Ou seja, a produção de alimentos na agricultura é importante para a gente? Em uma roda de conversa, reflito sobre essa pergunta e identifico uma razão pela qual a humanidade não pode mais ficar sem a agricultura. Em seguida, compartilho suas respostas com os colegas e ouço o que eles pensaram. Vocês vão compartilhar essa atividade da tarefa de uma gestão com a família de vocês. Vocês vão perguntar para o papai, para a mamãe e para a vovó, por que a agricultura é tão importante hoje em dia na nossa vida? Eles vão relatar oralmente e vocês vão registrar a resposta dessa pessoa no caderno de história. Ok? Se a gente parar para pensar, a agricultura traz tudo, todo o alimento para a gente. Muitos dos alimentos que nós consumimos hoje em dia, na verdade, desde frutas, legumes, verduras, grãos, leite e outras coisas mais. Então, tudo isso é produzido na agricultura. Na agricultura e na pecuária, claro, mas nesse momento a gente está falando mais da agricultura, do cultivo, dos produtos que germinam da nossa querida, nosso querido solo, da nossa terra, né? Certo, Cartuana? Espero que vocês tenham entendido a aula. Gostaria muito que vocês lessem a páginas 74 e 75, tá? Aqui apenas uma explanação desse assunto. E aqui tem algumas coisas que vocês gostariam, né? Os assuntos que vocês gostariam de aprender também, tenho certeza. Tá bom? Bom descanso para vocês. Façam a tarefa. Beijo e até a próxima aula. Tchau!